A essência de um hacker é o conhecimento. E hoje eu vou trazer para vocês dois protocolos que são importantes demais. Só que eu vejo muitas ferramentas automatizando o trabalho de um hacker sobre esses dois protocolos. Mas saiba que você tem que conhecer esses protocolos, dominar esses protocolos, para que você não fique refém somente dos recursos dispostos nessas ferramentas. E você possa construir suas próprias ferramentas. Vamos falar sobre HTTP e HTTPS. Bom, saiba que o protocolo HTTP é um protocolo de camada de aplicação e um dos mais conhecidos. Ou seja, o protocolo HTTP e HTTPS, na verdade vamos começar pelo HTTP, tá? Ele é um protocolo muito trivial. Poucos protocolos são tão triviais quanto o HTTP. Só para você ter uma noção, basta um simples request de poucos bytes e eu tenho um arquivo em mãos. Simples. Posso ter uma autenticação ou não. Mas o padrão é não ter autenticação. A autenticação é feita dentro de um container de alguma aplicação PHP, C Sharp, Java, seja lá o que você está fazendo. Mas estou falando, a própria requisição HTTP pode ou não ter um esquema de autenticação, como por exemplo, a autenticação do sistema, mas o normal é não ter, tá? Bom, então naturalmente, por ser muito trivial, o HTTP foi utilizado por vários tipos de programas e soluções. Por exemplo, não serve apenas para browser. Por exemplo, o MongoDB é uma requisição que retorna um documento estilo HTTP, HTTPS. Inclusive, a requisição é HTTP. Reds Database. APIs em geral. Ah, mas isso foi construído não para máquinas, não para serviços, assim. Isso aqui foi concebido no passado para uma internet, desculpe, uma internet com I maiúsculo, internet como um serviço, para entregas de documentos. Vamos lá, HTTP, então, é um protocolo de troca de arquivos, inclusive da máquina do sujeito até o servidor. Você sabia? Dá para fazer um envio de arquivo. HTTP é a base da comunicação de dados, troca de dados, de um serviço muito conhecido como o World Wide Web. Então, ele foi popularizado ali pela WWW, entregando documentos para os browsers, em uma época em que os sites eram estáticos. Bom, o desenvolvimento foi feito ali no CERN por volta de 1989. Beleza? Você tem que entender que HTTP é o protocolo de entrega de documentos. HTML é uma linguagem de marcação do grupo SGML. Sim, existe SGML. baseado numa ideia de 1945, que era sobre textos ligados. É sério. Então, um cara criou uma ideia de textos ligados em profundidade. Em 1945, foi aplicado no CERN em 89, mais o conceito de SGML. S-G-M-L. Tá? XML é um SGML. Tá? Também. Lá em 89. A ideia era, poxa, se alguém quer saber algo, alguém navega até algo, no site, provavelmente. Eles não tinham a ideia do site ainda. navega até lá e de lá, em links de profundidade, ele acessa o que ele quer. Essa era a ideia, então, inicial. Tá? A versão 1 foi finalizada totalmente, documentada como versão 1.0, em 1986. E evoluiu para a versão 1.1 em 97. O grande problema da versão 1 é o comportamento. Como assim? Olha só. Se você pegar um HTML, por exemplo, que é transportado dentro do protocolo HTTP, como uma carga, se você analisar um HTML, você vai ver imagens, CSS hoje, antigamente não tinha. JavaScript hoje, antigamente não tinha. Por incrível que pareça, tinha mais VBScript do que JavaScript no passado, tá? Tranquilo? Por volta de 99. 1999. Tá? Eu tava lá. Então você tem muitos elementos externos ao HTML. Então, na versão 1.0, o browser baixava o HTML, encerrava a connection, aí, pra cada elemento externo, ele fazia uma nova connection. pra cada elemento externo, ele fazia uma nova connection, TCP. E aí, ele tinha todo o handshake de 3 vias pra fazer, pra pegar uma imagem. Imagine uma página com 100 imagens, 200 imagens, tipo um site de baixar imagens, pra você usar imagens. Já pensou? E isso era um grande transtorno. E o browser, ele só renderizava, a renderização do browser, é um trabalho que é feito sobre o arquivo SGML. Tá? Então, o HTML é um tipo de SGML, em que já tem os estilos padrões do HTML no browser. Ele já conhece. Tá? E aí, pra cada tag, ele sabe o que fazer na tela. Ele renderiza a tela do browser. Então, na versão 1.0, você tinha que ter todos os elementos, aí o browser renderizava. Ah, esse era o comportamento, tá? E qual era o comportamento do 1.1? Ele faz o seguinte. Ele abre a connection, pega o arquivo HTML. Para cada elemento externo ao corpo, imagem, JavaScript, ele não finaliza a conexão. Ele mantém a mesma conexão ativa e ele recicla a connection sem ter que fazer o TCP, o handshake de três vias. E aí, ele consegue pedir uma por uma dos elementos posteriormente. Ah, e isso agilizou muito. Só que, uma coisa interessante, né? Isso trouxe um comportamento diferenciado para o browser. O browser, então, ele pode renderizar o HTML, obter as imagens e montar a imagem na tela para o cara, tá? Opa! Por quê? Mudou o comportamento da requisição. Cara, isso foi uma puta evolução. Foi uma puta evolução. Tanto que, se você olhar, eles terminam em 1996 de fazer a documentação e deixar homologado e eles já evoluem em 97, tá? Bom, quando o HTTP é utilizado como certificado, mas, olha que legal, o HTTP com certificado chamamos de HTTPS, tá? Por isso que se diz HTTP barra HTTPS. Como assim? Se você olhar no modelo OSE, que é o modelo de estudo, então nós temos a camada de aplicação tendo o protocolo HTTP, tá? Barra HTTPS e, nas camadas inferiores, nós temos ou o TLS ou o SSL. SSL, galera, é um protocolo ruim hoje, tá? SSL é vulnerável. Ó, todos os SSL e até o TLS 1.0 é vulnerável um tipo de vulnerabilidade, que é o cliente é mandatário da chave de criptografia. Entendeu? Então, com isso, eu posso, mesmo assim, fazer um roubo de uma sessão, mesmo utilizando sessão criptografada, cara. Se eu souber a chave que o outro tá usando. Eu preciso saber disso. Lógico, é um tipo de ataque muito difícil, mas é possível. Já o TLS 1.2, já não tem esse tipo. Quem é o mandatário já é o servidor. Tá? Mas, o que que eu mudo no meu site pra ser HTTP, HTTPS? Nada. Nada. Conforme eu falei, é adicionar o SSL ou o TLS, tá? No seu container web, tá? Que vai utilizar isso para fazer a criptografia. O que é um container? Olha, eu já falei que na sua casa, no seu serviço, você tem um browser. E você faz a requisição, chega o HTML, os elementos externos ao corpo, e a tela é montada. Show! Do outro lado, nós temos o servidor. Geralmente, um container, não necessariamente, desculpe, não obrigatoriamente, um container. Como assim? Há soluções em que você desenvolve o próprio site como resposta. Tipo, você pode fazer um próprio programa em C++ para responder os clientes. Você não precisaria de um container. Container é o quê? É uma aplicação genérica, tipo Apache, Internet Information Service, Tomcat, e você coloca vários sites lá dentro, websites, e o container, ele gerencia a memória e os recursos para cada container, desculpe, para cada site, de forma que um site, se tiver algo malicioso, não afete o outro site. Então, essa é uma das funções de um container web do lado do servidor lá, lógico, né? Ah, mas você não precisa necessariamente disso. Não necessariamente de um browser no lado do cliente. Você pode programar. Bom, e se você olhar, HTTPS é utilizado hoje por uma grande quantidade de websites hoje, tá? E, até um tempo atrás, eu não tinha muito interesse em usar HTTPS, porque é pago. Você tem que contratar uma terceira parte para fazer isso aí. Recorra aos vídeos de TLS e SSL para você saber mais sobre esse assunto. bom, essas versões, então, hoje, são utilizadas de forma banal. HTTPS hoje é algo banal, tá? Qualquer Goldere hoje te aluga um serviço de hospedagem e já te dá um certificado, você já paga uma merreca a mais por mês e está fechado, tá? bom, e ele foi publicado, se você olhar, recentemente, mas evoluiu muito. Bom, e temos a evolução HTTP 3, cara. Pô, esse é do caramba. Vai usar na camada de transporte um tal de Q. Vamos lá, é minha tocinha. A evolução do 2, naturalmente, é o 3, que foi publicado por volta de 2023. e já em 2024 é responsável pelo tráfego de 29% dos sites e é suportado pela ampla maioria de navegadores, chegando a atingir 97%. Bom, mas e aquele negócio, né? Repare que nós tivemos aí, na aula de anonimato, no capítulo de anonimato, umas aulas ali de browser, na verdade, umas puta aulas de browser, né? você viu que nós temos o Chromium como base de vários browsers, você viu que nós temos o Jackal como base de vários browsers, corrente é natural. E se o Chromium e o Jackal têm compatibilidade com o Http3, é lógico que vai dar 90% meu amigo. Entenderam? Mas, cara, é uma grande evolução, tá? O Quick, ele tem um desempenho muito superior ao TCP. Então, quer dizer que o Http3, ele utiliza um tal do Quick em vez do TCP na camada de transporte e isso é, o Quick, ele é um protocolo moderno que compreende o cenário moderno. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Você tem que entender que o TCP é um protocolo antigo, bem consolidado, mas feito para uma época que já faz muito tempo. Então, não dá para você ficar evoluindo as coisas com todo carro andando. Então, às vezes, é interessante você criar uma nova coisa. O Quick já é um protocolo moderno para tempos modernos, já para as necessidades modernas, que provavelmente daqui 20 anos vai estar defasado. Provavelmente outro protocolo não será. o Quick, mas já tem vulnerabilidades para o Quick, porque esse Quick mais o HTTP 3, se você for no TVE, você já vai achar vulnerabilidade grave em cima dele. Bom, é outro momento que a gente conversa sobre isso, talvez até em uma aula prática. Bom, então nós temos suporte HTTP 3, foi adicionado na Cloudflare, Google, Chrome, inclusive, e também no Firefox, no Mozilla, o Jacko, e aí naturalmente o Mulvade, o LiveWolf, eu só não sei se ele tem suporte no F-Funny Browser, tá? F-Funny Browser é o browser mais seguro que tem para se usar, tá? Ele tem um motor diferenciado, um WebKit. A vantagem dele que a latência baixa para páginas Web, se ativado no servidor. Em alguns casos, ele chega a ser três vezes mais rápido e um HTTP 1.1 que é um HTTP, é uma versão de HTTP muito útil ainda na internet, tá? Eu gosto de fazer bots na versão 1.1, porque eu tenho certeza que meus bots vão funcionar, mas no futuro isso vai mudar. Bom, a aplicação browser age como cliente, tá? Então, o browser age como cliente, ele faz as requisições, você tem que lembrar daquele modelo hierárquico chamado modelo cliente-servidor. O nome técnico é chamado modelo hierárquico, vulgarmente conhecido como modelo cliente-servidor. então o browser ele age como cliente, realiza as requisições, tá? Hoje, nós temos uma outra pegada também que está sendo adicionada com sucesso, na verdade, hoje que eu falo há uns dez anos para cá, que as documentações como o livro do Tannibal, entre outros livros, não estão preparadas, que é chamado de WebSocket, onde eu mantenho um pipe de comunicação, tá? Mas quem inicia esse pipe de comunicação ainda é o browser, tá? Que numa visão antiga, de dez anos atrás, era assim, eu peço, você me responde, e a gente fecha tudo. Por isso que vem a ideia de cookies para manter a sessão, para manter um vínculo de você comigo, tá? Mas hoje em dia nós temos WebSockets, tá? Então eu, cliente, eu browse, eu inicio um WebSocket, por exemplo, e eu mantenho ali um pipe de comunicação, uma sessão aberta. Em um servidor de aplicações, containers, então, respondem essas requisições, é a parte servidora, tá? E pode ser entregue qualquer massa de dados em binário. Aí é que está. HTTP não é um protocolo só para HTML ou XML. Arquivos para download. É... Não sei se vocês já viram, mas no meu livro de... de Linux, não, de hacker, eu tenho um script que eu faço downloads gigantescos, inclusive o servidor pode parar e recomeçar o download daqui a alguns dias, não importa, ele volta da onde parou. Ele começa da onde parou. Ou seja, é um protocolo muito, muito importante, simples, e que se o cara conhece os parâmetros, domina os parâmetros, ele faz coisas fantásticas com isso, tá? Bom, ah... os recursos HTTP são identificados e localizados na rede por localizadores uniformes de recurso, tá? Ah... chamado de URL, tá? Que é um esquema definido pela RFC 3986 chamado URI. A URI, eu consigo montar endereços para vários tipos de serviço, arquivos em rede, páginas HTML, arquivos em FTP, arquivos locais na máquina, é o URI. URI é um... é uma especificação, tá ok? Uma subespecificação dessa especificação só para recursos nesse serviço chamado internet. E você pode conhecer essa especificação por esse link que eu adicionei na tela. Beleza? Bom, HTTP 1.0 é criado, conforme eu falei, uma conexão para cada recurso. Ou seja, então, se eu tiver 100 imagens que são 100 conexões novas, são... eu acrescento em uma, né? Uma para o HTML e a 100 para as imagens. para cada uma das conexões o handshake de três vias. Puta merda, vai ficar muito ruim. Já na 1.1 eu faço o handshake TCP e aí eu, naturalmente, eu transaciono várias requests para o browser, desculpa, para o container. Já na 2, ele revisa a anterior e melhora a fim de manter o mesmo modelo e os... e adiciona... Ah, ó, cliente e servidor e os métodos de protocolo. Já vamos falar sobre isso. E adiciona mais alguns métodos. Tá ok? A 2 é uma revisão da anterior, tá? De protocolo... Desculpa, a 3 é uma revisão da 2. É... É complicado do assunto, né? A 1.1, tá ok? Foi... A 2 foi a revisão da 1.1, a 3 é uma revisão da 2. Isso é uma evolução, tá? E que adiciona o Quick e o UDP em vez de TCP pra fazer transações pra ser mais rápido, né? E agora o negócio fica mais... Como eu posso dizer assim? Mais ágil, menos burocrático. Eu já falei muito pra vocês, né? O TCP ele é burocrático demais. O UDP ele é ignorante demais. Então, entre TCP e UDP você só tinha dois mundos. Da burocracia total, que vai ser lento pra caramba, ou o do foda-se land é demais, que foda-se... Que foda-se. Quero UDP. Porra, o Quick ele vem pra conseguir um meio termo aí. Algo ágil e eficiente e ao mesmo tempo seguro. Isso é um puta trabalho. lógico, as telecomunicações evoluíram, né? Bom, na definição da 1.0 foram definidos métodos. Como assim métodos? Método é é uma ação que eu quero que o servidor faça. Por exemplo, get eu quero que você servidor me mande um arquivo. Hit é uma requisição que eu quero apenas detalhes do arquivo que eu quero. Por exemplo, tamanho do arquivo. Cara, vocês não vão acreditar. Eu tava fazendo um programa pra ficar baixando arquivos em pedaços. Certo? E aí o servidor podia ser desligado, eu podia desligar e no outro dia recontinuar. Continuar. E aí eu fui atrás de algumas informações de como fazer isso de forma eficiente. Porra, por mais que eu tenha 20 e tantos anos de mercado, eu tenho que ler sobre o assunto antes de fazer um produto, meu. E aí lá vai eu ler sobre o assunto. E aí, cara, eu vi um cara num post, numa thread falando ai, eu tô com um grande problema, eu só sei o tamanho do arquivo se eu baixo o arquivo. Cara, que ser ignorante. Cara, foi criado em 89 a ideia do head pra você obter a cabeça, o cabeçalho do arquivo HTTP, desculpe, o protocolo HTTP sem o body, sem o corpo. Como assim? O HTTP, ele é dividido em duas partes. Presta atenção. Primeiro, eu tenho um cabeçalho, é o read e ali tem informações sobre o arquivo, o container, o servidor que me respondeu, entre outras coisas. Quebra de linha, quebra de linha, duas quebras de linha. Ou seja, barra R, barra N é uma quebra de linha. Duas quebras de linha é barra R, barra N, barra R, barra N. Aí vem o boring. No read, no cabeçalho, você tem um content length, que é o tamanho do número de bytes que você vai ter no body, no corpo da mensagem. Ah, então, realmente, o get, ele vai te dar o tamanho do arquivo, e aí você começa a fazer download dos bytes. Aí, meu filho, eu vi um cara dar uma solução embaixo e deu vontade de dar porrada no cara. Uma das respostas de um sujeito lá era, comece a fazer o download. E aí você para o download. E aí você pega os primeiros tantos bytes, até duas quebras de linha, e aí você tem o tamanho do arquivo. Eu quase caí da cadeia. Gente, olha, porra, cara, você tem que ler, cara, você tem que ler. Você pode pedir, você pode fazer uma requisição ao método read, né, aí você vai ter o cabeçalho somente, não vem o body, você não tem que dropar a conexão, não tem que dar falha de conexão em ninguém, você não deixa ruído, e aí você pega o cabeçalho, parceia, acha o content length, pronto. Porra, serviço, serviço simples, cara. Tem, às vezes, perguntas em fóruns que eu não respondo. Eu deixo o cara se fuder. Essa foi uma dos posts, dos poucos posts que eu fiz isso. Post é quando você envia dados para aquela URL, tá, e, naturalmente, tem o put, você tem o delete, o link, e o link. São métodos adicionais que você vai ter lá no 1.1, tá, então aqui já estava já projetado, e aí você vai ter o put, você pode dar um put, um arquivo, subir um arquivo, é desabilitado, perigoso pra caramba. Delete, é até um arquivo, cara, perigoso pra caramba, é, é destravado, tá, assim como você tem o connect, o option e o trace. O option é muito utilizado também. Como assim? O option, ele, você consegue, oh caramba, peraí, eu dei uma porrada na mesa aqui. Com o option, você conseguiria saber quais métodos permitem isso, aquilo, com o option, você conseguiria fazer um course, você precisa de tratar o course no put, desculpa, no post, no get, e no options, tá, você, o course, você tem que tratar esses três caras. O que é um course? é requisição cruzada de servidor, de, você tá num site, e você, daquele site, faz uma requisição a um outro site, tá, você vai precisar de course, tá, é uma definição, eu vou fazer um capítulo, um tópico pra isso, mais pra frente. Não tá pronto aqui, mas eu vou adicionar. O get, então, ele solicita um recurso alvo, get, parra, index, ponto, a getml, e eu, quero que o servidor me retorne o index.qtml. Se tiver, ele vai me retornar uma massa binária, tá, então, é só você obter, tá, tem gente que faz requisições com o post também. Cara, se você vai só fazer uma requisição, pegar, então, é o get. Um post dá, mas o get é a solução, tá, ele ocupa menos o contender. bom, já no método read, ele solicita somente o cabeçário, onde eu tenho os dados do servidor, a versão do container, a versão do sistema operacional, a legal, eu tenho se é php, se é aspnet, eu tenho se é java, que versão, puta merda, é, peraí, se eu pedir uma requisição read, e se eu pedir umas options, eu consigo obter dados do servidor para uma possível tentativa de ataque, tá, sem ficar pedindo um arquivo, sem ficar transmitindo informações, e chamando atenção de alguma ferramenta na rede que está escutando, bom, lá você vai encontrar, encontrar o content length, content, tá, tem content length, tem, lá você vai encontrar que tipo é o content type, que tipo de resposta vai ser dado, tá, por exemplo, meta o post, é quando você quer mandar dados para aquele arquivo específico, como assim, imaginem que eu tenho um arquivo chamado respostas.php e aí eu dou um post com dados para esse arquivo, então esse arquivo php vai receber essa massa de dados que eu estou mandando, é para aquele arquivo específico, e aí ele processa os dados, post e get são os mais usados de forma assim absurda pelos programadores, as apis usam muito post get apis então você vai ter que conhecer bastante e trabalhar com isso. put, ele já é mais desabilitado, por padrão é desabilitado nos containers a menos que alguém seja idiota o suficiente ou alguém deliberadamente habilita o put no container para que ele seja útil para uma nova e futura invasão. Vamos lá, somhack, entrei no servidor, legal, por que que eu abriria mais vulnerabilidade no servidor? Porque a porta que você usou para entrar, ou seja, o vetor de ataque que você utilizou naquela vulnerabilidade, vai ser mapeado por alguma ferramenta, vai para mim e aí, meu amigo, vai fechar. Pá, legal, o que que eu faço? Você abre vulnerabilidades, mas não usa. Como assim? Porque se você usar, vai ficar nos logs do sistema que alguém usou um put e em algum momento o bicho vai fechar o put também. Então você entra no servidor você tem que abrir várias vulnerabilidades novas para você entrar em um futuro. O put é uma vulnerabilidade que eu recomendo que você abra. Eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer essa jossa aqui, porque eu já fiz, cara, ficou muito legal, tá? Fechou e eu entrei de novo, foda-se, tá? É assim que faz, eu vou mostrar para vocês. Bom, uma distinção do post é que o post é para aquele arquivo específico. Já o put eu posso dar o endereçamento de um arquivo que vai ser inclusive criado, tá? E tem o método delete que é sobre um arquivo que existe e também é desabilitado. Tem uns 15 dias eu acompanhei um ataque hacker a uma empresa que eu já trabalhei que eu fui chamado e eu sou chamado de vez em quando e aí cara o hacker ele deletou arquivos no servidor ele colocou e deletou olha que interessante ele só esqueceu um e por esse um foi pego e aí eu fui chamado hoje eu só acompanho o hacker sério eu eu entrei na lista de fãs do hacker e acompanho ele tá? que não fiquem chateado comigo em empresas que eu já trabalhei você tem que saber como o hacker é pra você entender cara é simples assim você tem que ter um hacker trabalhando na tua empresa pra ele entende outro hacker tá? por exemplo vamos pegar uma coisa que você adora você ama por exemplo eu adoro futebol eu gosto de futebol sério e e aí naturalmente eu pra eu falar de futebol tem que ser quanto cara que gosta de futebol também e aí olha só que interessante você contrata um cara que gosta de vôlei pra conversar comigo não vai dar net entendeu? é assim olha como funciona uma requisição por parte de um browser primeira coisa é aberto um socket stream nesse livro hacker lá pra capítulos de programação lá na frente você vai encontrar como fazer um socket tá? e aí você vai fazer um socket stream quando eu falo socket stream eu tô falando TCP é sério tá? o TCP se você for na teoria do Tannibal e eu explico lá inclusive no capítulo de socket o socket ele entrega para o programador em alto nível um fluxo de bits um stream de bits tá? e aí eu leio essa esse fluxo de bits esse stream de bits eu acabo lendo esse stream de bits tá? então você abre um socket stream que vai ser feito um handshake de três vias depois vai ser feito um fluxo e aí eu mando olha eu cliente mando get é o método temos esses métodos aqui eu escrevo get espaço o arquivo que eu quero eu coloco só a barra quer dizer que eu quero index HTML index PHP index HTML ou seja o que o container reconhece como a página inicial aí eu falo ó protocolo versão HTTP barra 1.1 por que que eu tô usando 1.1 não tô usando o 2 nem o 3 eu ia falar 4 por zoação até o presente momento não temos por um motivo simples o HTTP 1.1 ele vai funcionar com qualquer container e se eu estou fazendo uma ferramenta de intrusão uma ferramenta de teste no meu alvo se eu tô fazendo algo assim que seja compatível com a maioria da porcaria dos servidores cara entendeu e que tem um volume é um protocolo que tem um volume elevado ou seja é mação é povão tá ótimo host é o que dizer que é um site que eu quero me conectar lá dentro daquele container www.ied.com.br poderia usar cursos cursohacker.com.br porra acessa aí cursohacker.com.br acessa meu amigo user agent muitos containers e ferramentas de segurança ignoram requisições e não tem um user agent válido como assim se você for na internet pesquisa assim lista de user traço agent quando um browser ele se conecta ele passa o que ele é pra que um container web lá no servidor lhe dê a melhor resposta pra renderizar o seu browser e isso não serve pra porra nenhuma mas as ferramentas de segurança começaram a pegar isso e usar isso porque há muitos programadores desleixados que falta inclusive às vezes conhecimento que programam ferramentas maliciosas e não colocam user agent então você pode fazer assim pega uma lista de user agent que você vai encontrar na internet e joga lá no array e aí sempre que você se conectar com o seu socket você escolhe um elemento desse seu array e escolhe um user agent e coloca tá e ally quer dizer o seguinte olha não fecha a connection tá vamos tentar reciclar a connection pra não fazer o tcp de 3 vias por um motivo muito simples quando você faz o handshake de 3 vias pode ser que você fique para análise tá como assim existem regras de ptables nftables nas flags tcp então você então keep alive mantém a connection aberta pra fazer a próxima requisição tem um tópico no livro hacker que eu faço inclusive múltiplas requisições web numa única connection é pra matar o servidor mesmo tem dó e aí eu não tô colocando mas pra cada linha dessa tem o barra r barra n 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 e logo em seguida vem o corpo da mensagem e por ser um get é nada eu termino então com dois barra r barra n eu termino o envio o servidor vai processar tendo lá olha aqui que ele me retorna http 1.1 ok 200 ok existe uma tabela chamada status code de html 200 é sucesso 404 vocês conhecem não existe 503 olha uma falha aí hein foi feita uma requisição que não poderia ah vocês querem ver um ataque que me chamou uma vez muita atenção existe um dicionário de nome de páginas sério index.php login.php login.jsp login.aspx e aí o cara batia contra mim contra meu alvo eu era o alvo no caso tá eu não tava sendo atacante pá 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 e eu pensei porra que filha da puta eu fiquei observando eu passei horas observando acho umas 4 horas pra entender a lógica do atacante tá e aí e aí naturalmente o meu contêiner respondia 404 não existe 503 olha teve uma falha opa 503 teve uma falha faltou parâmetro mas ele tá lá existe o arquivo cara você entendeu o cara tava mapeando que tecnologia eu usava por trás ali era isso que ele tava fazendo porra isso me chamou muita atenção galera achou que eu tenho algum problema mental lá na empresa porra quase que eu falei meu nome quase que eu falei meu nome porra quase que eu falei meu nome porra não importa eu vou usar meu nome aqui não é você vai passar quantas horas vendo isso como se eu fosse um vagabundo cara eu tô entendendo a mente do hacker porra eu tô vendo o ataque deixa eu ver o ataque porra tá então é não sei se vocês acompanham eu tenho uma ferramenta aí chamada KFN né que é fishmonger é peixeira porra cara é peixeira e lá eu tenho um Apache Faker é sério eu respondo exatamente algo parecido com isso eu respondo a tecnologia eu respondo que é um Apache eu respondo que é um Linux olha o que que dá pra saber aqui com essa request essa request é real galera essa request é real olha é um Keep Alive legal então eu consigo reutilizar Connection repare que é um PHP 7.4 que é vulnerável pra caralho isso aqui é vulnerável pra porra plataforma Hostinger tá é é um text HTML legal beleza Content length que é o tamanho do body ou seja daqui até aqui aproximadamente tá não vou te garantir que é porque eu não contei se eu tivesse contado ia te garantir a data não me importa mas olha o nome da tecnologia aqui viria Apache 2.4 alguma coisa aqui viria Debian alguma coisa alguma coisa Ubuntu alguma coisa alguma coisa CentOS alguma coisa alguma coisa eu teria detalhes do meu alvo puta passou o que um rato aqui e aí galera eu tô vendo coisas foi mal e é baseado nessas tecnologias que o teu bot pode vir aqui e fazer uma busca profunda sobre os as tecnologias aqui isso aqui a gente chama de banner dá pra desativar dá pra desativar isso na verdade você tem que desativar tá porque agora ele vem aqui e ele começa a buscar porra que vulnerabilidade tem olha do Lightspeed tá a Cross Site Request tá opa dá pra fazer uma requisição Cross Site aqui hein cara puta merda ó ó puta merda olha só Quick Lightspeed com Quick tem uma vulnerabilidade clica ou seja eu faço uma requisição a esse Lightspeed passando 3 aqui ó o 3 aqui o que que diz essa vulnerabilidade com Quick porque se eu passar 3 eu forço o Quick legal o que que teria que ir Quick ó Max Table Capacity teria que entrar lá e ver que merda é esse o que que tá acontecendo se eu consigo extravasar a memória se eu consigo levar um crash do sistema então cara agora é uma leitura profunda tá quanto mais tempo você tem como um hacker mais isso aqui vai ficando assim fácil de fazer porra outra vulnerabilidade no Quick LS Quick olha aqui ó olha que interessante ó Lightspeed Quick LS Quick ó 22 olha aqui 24 a equipe do Lightspeed é uma equipe de pessoas de conhecimento baixo tão fraco sempre que você pega vulnerabilidades em cima de uma biblioteca acontecendo de forma recursivamente ao longo de anos quer dizer que a equipe de programadores são programadores entregadores de requisitos funcionais e eles não têm um conhecimento profundo e eu posso afirmar isso cara eu tô afirmando isso na verdade eu tô lhe falando repare que eu tô entrando na mente dos programadores na porra na verdade eu tô entendendo a mente dos programadores eu estaria entrando na sua mente se eu começasse a falar do comando MKUltra que eu não vou falar eu vou falar de MKUltra nesse vídeo vou deixar a MKUltra só com meus vídeos de notícias rápidas tá então aqui você pode vasculhar cara quando eu bati esse print screen eu não tava atento com relação a a a essa a essa essa dupla palha aqui em anos tão diferentes tá eu não tava atento agora eu olhei aqui agora né but aí é de TXT tô tentando jogar um arquivo TXT mas por que eu jogaria um arquivo TXT? primeiro você testa com TXT como assim o plant eu consigo criar o arquivo no servidor tá se eu crio um arquivo TXT eu consigo depois distribuir um arquivo PHP JSP JSP ASP ASP X tá opa peraí você tá querendo me dizer que eu consigo colocar uma rotina lá no servidor? sim é uma das das técnicas com put e assim que eu faria então eu invado um servidor primeira coisa que eu faço eu tento mudar as configurações do container permitindo put mas eu não subo nada aí a forma que eu invadi no começo me é bloqueado então agora eu consigo subir um arquivo de código PHP no primeiro teste com TXT e aí eu executo esse PHP lá que me abre uma nova vulnerabilidade pode abrir um shell reverso e aí eu acesso um shell reverso ninguém tá esperando um shell reverso em um container assim tá e aí eu faço um shell reverso tá e aí eu consigo mandar um texto aqui tá ó cara eu deveria ter colocado content length tá nem todos os servidores permitem isso tá que eu consiga mandar a massa de dados sem mandar um content length do tamanho de bytes nem todo servidor lembrando que você tem que adicionar mais dois bytes o que? barra R barra N aqui do final tá cara poderia retornar falso pela falta do content length peraí que tá o tucinho mas pelo erro da programação não pelo erro do punch não se aceito entenderam? olha só erro 501 não implementado tá eu então quer dizer que esse cara não é suscetível a esse tipo de ataque tá legal ó bom cooks cooks também passam é no corpo da mensagem desculpa no na no header da mensagem tá então eu posso naturalmente se o cara não tá protegido criptograficamente falando os cooks podem me revelar algo mas eu sempre criptografo os cooks porque eu não sei se o meu cliente vai permitir HTTP e HTTPS como assim? muitos containers web tá porcamente configurados não fazem auto redirecionamento do HTTP para o HTTPS há inúmeras formas de fazer isso tá eu sou um cara bem ignorante quando eu programo e eu sei que vai ser HTTPS para o meu cliente eu já faço o rewrite forçando HTTP para o HTTPS sempre rewrite porque se o cara faz serviço pouco na configuração do container não fazendo auto redirecionamento HTTP para HTTPS pelo menos a minha aplicação está segura e não vai ser invadida tá tranquilo faça isso se você é programador então cara você pode fazer o que? você pode observar a rede você começa a fazer um sniffer na rede tanto que o protocolo HTTP HTTPS HTTP tá HTTPS nem tanto HTTP hoje ele é o quinto protocolo mais procurado em uma rede dos computadores tá então um sniffer ele é um atacante passivo que fica ali na rede é muito difícil detectar um sniffer na rede tá só tem uma forma de fazer isso só uma forma tá e cara é foda montar o lab para fazer isso funcionar tá é foda como é que funciona o ataque o atacante sniffer ele fica ouvindo a rede os cinco protocolos mais procurados são nessa ordem é telnet FTP POP SMTP tá e o quinto e o último é o HTTP são todos protocolos que você consegue obter username para suborte tá escutando a rede tá e e lógico HTTP para o final porque geralmente o cara coloca telnet e FTP o mesmo usuário e senha do cara é o mesmo usuário e senha do servidor de acesso então é muito comum isso o POP porque talvez o cara é mais preguiçoso ainda e criou o e-mail do cara o acesso ao servidor o acesso a toda infraestrutura o mesmo username o mesmo password e por último HTTP lógico o cara pode ter um serviço de intranet ali e essa intranet pode revelar o username e um password que eu posso usar para fazer um ataque futuro na infraestrutura e provavelmente o usuário é pouco suficiente para ter mesmo username password site da intranet e lá no outro servidor ele acessar o servidor por SSH com o mesmo username e o mesmo password lembrando que o inimigo está do seu lado está do seu lado olha para ele é ele é teu inimigo ele está insinuando a rede já dá um soco nele já pega o computador dele agora se você errou fio você vai ser demitido até o nosso próximo vídeo até mais tchau